E agora é hora do fato relevante, parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. O mercado de remédios para emagrecimento deve continuar crescendo nos próximos anos. E um novo estudo mostra que 16 novos concorrentes devem chegar nas prateleiras. Quem traz os detalhes para a gente é o cofundador do Nelfeed, o Ralph Manzoni Jr. A dinamarquisa Novo Nordisk, a americana Eli Lilly, viram seus lucros engordarem com medicamentos para emagrecimento. Agora todo mundo está de olho neste tipo de remédio e 16 novos medicamentos devem chegar ao mercado até 2029. Essa é a estimativa das consultorias Morgenstern e do Pitbull. Elas estimam que esse lucrativo mercado vai movimentar 200 bilhões de dólares até 2031. E pelo menos 70 bilhões de dólares serão gerados por esses novos concorrentes. A boa notícia é que com mais competidores, os preços desses remédios devem cair. Para as empresas, seus lucros devem emagrecer. Este foi o fato relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. Até o próximo! O conteúdo do Nelfeed também está disponível no site da CNN Brasil.